Olá, meu nome é Aleph, sou designer focado em estratégias de marca aqui na Gênia e nesse vídeo vou falar um pouco disso, do que falam da sua marca ou produto quando você não está por perto. O consumidor hoje está mais preocupado com os conceitos e valores da sua marca do que com o produto em si. Parece meio óbvio, mas muitas empresas se esquecem de que marca não é só um logo bonito e de que um produto saindo da prateleira não significa que sua marca está segura. Ficou mais fácil nesses últimos anos o seu consumidor se expressar, se comunicar com outros, falando das sensações e de que sua marca ou produto trouxe de valor para ele. Um consumidor Apple, por exemplo, está mais preocupado na experiência de tecnologia que ele vai ter, desde a embalagem até a experiência de usabilidade simples, intuitiva e direto. E a Apple se preocupa com este pensamento. Então a dica que eu te dou, pense um pouco mais além do produto. Pense que existem outras possibilidades de melhorar a sua marca, o seu negócio. Se gostou dessa dica, curta, compartilhe. Fique ligado em outras dicas. Se precisar de ajuda, fale com a Gênia.